Tem quatro, processos 48.500, 864.2014.21. Solicitação de revisão dos montantes de uso do sistema de transmissão contratados pela OTL Nardinha Porré por meio do contrato de uso do sistema de transmissão número 35 de 2009. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 23 de abril de 2009, foi celebrado o contrato de concessão número 07-2009 entre a empresa Linha de Transmissão de Itatim Limitada e Anel para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão objeto do lote A do edital de licitação Anel nº 08-2008 conforme o diagrama unifilar da figura 1. Por meio da resolução autorizativa nº 1965-2009, de 16 de junho de 2009, a Nardinha Agroindustrial Limitada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, com início de operação comercial prevista para 1º de maio de 2011. Mediante a implantação e exploração da UTE Nardinha Porré, na figura 1, conexão com o 138 KV da ECE Guatambu, que se conectará à rede básica da associação coletora Chapadão do Sul. Em 24 de 6 de 2009, foi celebrado o contrato de uso do sistema de transmissão custo nº 035-2009 entre a Nardinha Agroindustrial Limitada e o operador nacional do sistema elétrico, sendo nessa ocasião contratados os montantes do uso do sistema de transmissão apresentado na tabela 1. Na tabela 1, nós observamos que há uma entrada parcial em operação no período de 1 de abril de 2011 a 31 de março de 2011, 2 megotes, de 1 de abril de 2011 e 12 a 31 de março de 2014, 5 megotes, e de 1 de abril de 2014 a 31 de 3 de 2015, 10 megotes, e finalmente, de 1 de 4 até o período final da concessão, de 40 megotes. Em 24 de 10 de 2009, foi celebrado o termo aditivo ao custo nº 35, postergando a data de execução para 1 de maio de 2011, em consonância com a autógrafa da UTE, Nardinha Poré. Em 28 de 4 de 2011, foi celebrado o termo aditivo nº 2 ao contrato que, em referência, foi afinal de adequado à resolução normativa 399-2010 e o mosto passa a ser contratado de acordo com a tabela 2. E na tabela 2, há uma completa alteração do cronograma inicial. Em 12 de 10 de 2011, o ONS emitiu os termos de liberação parcial, TLP 199-200-20102, de outubro de 2011, referente à disponibilização para a rede básica da Associação Coletora Chapadão do Sul em 200 de década e suas conexões, fazendo juiz ao recebimento da receita anual permitida por parte da concessionária de transmissão responsável pelas obras. Ou seja, as obras necessárias à conexão para a rede básica foram concluídas. Em 4 de fevereiro de 2012, foram emitidos os termos de liberação definitiva, TLD 154-156, referente à intermissão 138KV Chapadão do Sul-Guatambu e a SE Guatambu 138KV, respectivamente, disponibilizando o acesso à instalação de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para a conexão compartilhada ICG, e fazendo juiz aos respectivos encargos de conexão. As instalações de serviço exclusivo de caráter individual da central de geração ICG, referente à interlegação da UTE Nardim-Naporé e a SE Guatambu, não foram concluídas. Devido à postergação da entrada em operação da usina. Em 28 de maio de 2013, por meio da resolução autorizativa 4.133-2013, a SCG alterou o cronograma de implantação da UTE Nardim-Naporé para início da operação comercial em 5 de junho de 2014. Ressalta-se que não houve reconhecimento da excludente responsabilidade pela diretoria da ANEL, de forma que a sua postergação não implicaria em prejuízo das consequências decorrentes do seu atraso do cronograma original. Em 10 de fevereiro de 2014, por meio da carta sem número de 4 de fevereiro de 2014, a interessada solicitou a anuência da ANEL para alterar, mais uma vez, as datas de início da execução do custo, 035-2009, e dos valores de imãs contratados na tabela 3. E aí apresentamos uma tabela com um novo cronograma e uma nova partição de entrega de energia. Por meio, em 14 de fevereiro de 2014, por meio do ofício 044-2014, a SRT solicitou à ONS informações para análise do pleito da interessada, ditada da seguinte forma. Primeiro, se houve investimento na rede básica associada ao acesso da UTE Nardim-Naporé. Segundo, se houve uso do sistema de transmissão em período anterior, a 1º de janeiro de 2014. E, finalmente, informar os respectivos encargos de uso apurado. Em 12 de março de 2014, por meio da carta ONS nº 0329-100-2014, de 7 de março de 2014, a ONS encaminhou as informações solicitadas no item anterior, destacando objetivamente, primeiro, foram realizados investimentos na rede para viabilizar o acesso da UTE Nardim-Naporé. Segundo, não houve uso do sistema de transmissão associado ao ponto de conexão contratado por meio do custo 035-2009, visto que a usina ainda não realizou testes e nem entrou em operação comercial. E, finalmente, os valores dos encargos de uso do sistema de transmissão, apurado até o momento, representam um valor de R$ 1.022.898,11. Em 19 de março de 2014, a SRT analisou o pleito da interessada e emitiu nota técnica nº 97-2014. Em 24 de março de 2014, o processo foi ministribuído ao relatório. Procuradoria. Aqui, trata-se de um pedido de revisão de MUST. Não tem matéria jurídica aqui a ser examinada. A SRT já fez uma análise técnica e entendeu desatendidos os requisitos da resolução 399-2009. A solicitação da UTA de Nardina, porém, refere-se a pedido de postergação da data de início e execução do contrato de uso do sistema de transmissão nº 035-2009, da usina termoelétrica e alteração dos montantes de uso do sistema de transmissão MUST contratados. A regulamentação associada à solicitação da interessada encontra-se disciplinada na resolução normativa ANEL nº 399-2010. Assim, conforme o ato normativo, para que uma nova central geradora possa ter a data de início do curso de postergada, deve ser satisfeita as seguintes exigências. Primeiro, as datas para a contratação devem ser observadas, aquelas estabelecidas na autórgula do empreendimento de geração, conforme o parágrafo 4 do artigo 2º da resolução normativa 399-2010. Segundo, a não realização de investimentos na rede associada ao acesso pretendido, conforme o artigo 11 da resolução normativa 399-2010. Terceiro, o pedido de postergação deve ser feito até 31 de março de cada ano, e a postergação do curso deve estar compreendida no ciclo tarifário de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, subsequente ao da data do pedido, conforme o artigo 11 da resolução normativa 399-2010. E, finalmente, os pedidos são válidos somente para contratos com início de execução em ciclo tarifário posterior a da solicitação de postergação, conforme o parágrafo 1º do artigo 11 da referida resolução. A resolução autorizativa nº 4.133-2013 alterou o cronograma de implantação da UTA na Ardina Poré para início de operação comercial previsto para 5 de junho de 2014. Assim, a ANEL reconheceu a necessidade de ajuste do cronograma original, entretanto, manteve integralmente as obrigações contratuais à devida dos descumprimentos dos marcos originais, uma vez que não foi reconhecida a excludente responsabilidade para a empresa. No que se refere aos investimentos realizados no sistema elétrico, conforme descrito no IT11 deste voto, o INS informou que houve a realização de investimento na rede básica para viabilizar o acesso da interessada disponibilizando as instalações a partir de 12 de outubro de 2011 pela concessionária de linha de transmissão Itaim Limitada. Quanto à data em que foi feita a solicitação da interessada, resta-se que ocorreu muito além do prazo normativo disciplinado pela resolução 399-2010. A Nardini solicitou a postergação do curso 085-2009 em 10 de fevereiro de 2014, em data bem posterior ao início da execução do contrato, que, conforme mostrado na tabela 2, ocorreu em 1º de maio de 2011. Assim, o curso 085 encontra-se em execução desde o início tarifário do ciclo 2009-2010. Vale destacar que a data de início da vigência do curso, constante da proposta de contratação de Mousse, feita pela empresa, no vídeo da tabela 3, não se encontra aderente às datas da outorga. Na outorga, foi definido o início da operação comercial para 5 de junho de 2014. Entretanto, na proposta da empresa, o início da contratação de Mousse estaria previsto para 1º de janeiro de 2014. Ou seja, no terceiro cronograma que foi apresentado, mesmo assim, a data de proposta de início não bate com a efetivação do início da operação. Uma é 5 de junho e outra é 1º de janeiro de 2014. Esclarece que a alteração de Mousse dentro de um ciclo tarifário em curso não se apresenta como alternativa viável, uma vez que o cálculo das TUS tem por base a arrecadação de recursos suficiente para a cobertura dos custos do serviço de transmissão. Assim, para evitar alteração de pagamentos dentro do ciclo tarifário vigente, que implicaria na redistribuição do próximo ciclo tarifário de passivo financeiro aos demais usuários, é que a postergação de Mousse contratado em caráter permanente possa ser realizada apenas fora do ciclo tarifário vigente, que deve ser solicitado até 31 de março de cada ano. A SRT também apresentou a nota técnica 097-2014, os impactos de eventual postergação do custo do 035-2009. Segundo análise da área, o atendimento do pleito da interessada implicaria no não recebimento por parte das transmissoras e parte da receita prevista no ciclo tarifário de 2013-2014, gerando um passivo financeiro a ser liquidado no ciclo seguinte do valor de R$ 1.222.898,11. Reajustado pelo índice de atualização de transmissão IAT a preço de junho de 2013, a partir do EUSTE apurado até fevereiro de 2013. Ademais do processo de reajuste da receita permitida, a rápida homologação da TUSTE referente ao ciclo 2014-2015, o segmento do consumo arcaria com o pagamento eventual do passivo financeiro. Aí nós apresentamos aqui uma tabela, a tabela 4, que dá os encargos apurados, no total, a cada mês, partindo de dezembro de 2011 até fevereiro de 2014, com um total de R$ 1.022.898,11. Diante do exposto, e no que consta no processo 48.500.000.864-2014, dígito 21, voto por indeferir o pedido de postergação do contrato de uso, chama-te remissão número 35-2009, firmado entre a UTE, Nardim, Naporé e o Operador Nacional do Sistema, em função do não atendimento dos condicionantes previstas na resolução normativa 399, de 13 de abril de 2010. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu indeferir o pedido de postergação do contrato de uso do sistema de transmissão, custe número 35-2009, firmado entre a usina, termoelétrico, TE, Nardim, Nardim, Naporé e ONS, em função de não atendimento dos condicionantes previstos na resolução normativa 399-2010. Próximo item.